Salve, princesa Amanda na voz, o rap é o som Minha mente pesou, pensei vou dar um rolê Por minha vida em dia preciso esperecer Sabe aquele dia em que você acorda sem A tal da paciência, a rotina te fez refém Pois é, são nessas horas que tem que cessar Deixar tudo de lado pra poder se organizar Repensar tudo que você tem feito Se valeu a pena mesmo e se ainda causa efeito É que hoje em dia se tornou tão comum Ideias contraditórias sem fundamento nenhum É triste a realidade em que vivemos A troca de valores é o auge do momento e ninguém tá vendo Ou se viu, se fez de cego Se fazendo de humilde só pra sustentar o ego Abra as vistas, mas também abra a visão Hasta la vista, se essa for ocasião Tudo tem a sua hora, ser humilde não é ser tolo Bico folgado pra atrasar é o tempo todo Me esquivei na hora em que olhei pro alto O rap é uma oração, perdão pelos meus pecados Sente as batidas do meu coração E a batida sonora, o rap é uma oração Ou mandam sentimentos da nossa função Da minha família, da sua Os de casa, os da rua Os da esquina, os da igreja Fortalecendo o rap e o meu coração festeja Olhei ao meu redor, percebi, tá tudo errado Sabe quando cê sente que tá carregando um fardo? É o erro, nessa hora faço uma oração Peça ao Criador pra mostrar-lhe a direção Daquilo que no momento você não entende Que só vai clareando quando você segue em frente Entendendo nem sempre, mas na palavra confia Resulta o enchimento do coração com alegria Peça sabedoria de noite cedo de dia Que o mérito é formado conforme a correria É a intenção que é julgada mais que os atos O coração, no fundo, grita mais alto Tô no asfalto, porém vim das ruas de terra Amo o que eu faço e represento a minha favela Orei, escrevi um rap, fiz um rap, uma oração Na batida sonora dos graves, seguindo o coração Sente as batidas do meu coração E a batida sonora, o rap, a oração Ou mandam sentimentos da nossa função Da minha família, da sua Os de casa, os da rua Os da esquina, os da igreja Fortalecendo o rap, o meu coração festeja O que fecha com a firma É o rap Nossa conexão É o rap Com quem que eu fiz contrato Com o rap O que corre na veia É o rap Coloquei no meu presente e esqueci do resto O que o mundo almeja, confesso, nem me interessa Não sou a Dora, mas sou a aventureira Eu vivo a minha história Aos 23, sobrevivência, encosta na sequência Que eu tô estralando um rap Até me confundiram com os mano e com os moleque Enquanto eu refletindo e o rap Tava no último início Eu me sentindo assim, suave de tudo Expressando os sentimentos que vinham lá do fundo Fiz um rap pra nós, uma oração pra todo mundo Honrando os fechamentos no beat instrumental Põe pra tocar a princesa Amanda e rap nacional Sente as batidas do meu coração E a batida sonora, um rap pra oração Honrando os sentimentos da nossa função Da minha família Da sua Os de casa Os da rua Os da esquina Os da igreja Fortalecendo o rap O meu coração festeja O que fecha com a firma É o rap Nossa conexão É o rap Com quem que eu fiz contrato Com o rap O que corre na veia É o rap